Agora vamos falar de outro assunto muito importante, vacinas. Sua carteirinha de vacinação tá em dia? Sei que você vai dizer, eu tenho mais de 15 anos, não tenho vacina. Não preciso mais. Vai nessa, tem sim e muito mais que isso. Essa é a forma correta da gente prevenir muitas doenças, né Alex? Sim, é necessário, fundamental. Vacina é vida. É vida. E a gente tá com a doutora Maite, que é nosso endócrino, doutora Melissa Palmieri que tá com a gente, ela que é especialista em medicina preventiva. Vamos falar com elas, aproveitando suas perguntas, mas Alex fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e suas complicações, que podem até levar à morte. As vacinas são feitas com micro-organismos da própria doença que previne. Por exemplo, a vacina contra o sarampo contém o vírus do sarampo. No entanto, estes micro-organismos estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o corpo não desenvolva a doença, mas se torne preparado para combatê-la se for necessário. Atualmente, as atenções estão voltadas para a vacina da dengue. O Brasil registrou mais de 150 mortes da doença só neste ano. Segundo o dado divulgado pelo Ministério da Saúde, o país soma mais de 740 mil casos prováveis da doença. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue em dezembro de 2023. A lista dos municípios e a estratégia de vacinação são informadas pelo Ministério da Saúde. As primeiras começaram a ser aplicadas neste mês. Além do imunizante contra a dengue, tem o da covid, gripe e muitos outros. E atenção, além de levar os filhos para serem vacinados, é fundamental ficar atento para quais você também deve tomar. O Ministério da Saúde tem um calendário de vacinação específico para recém-nascidos e crianças, bem como para pré-adolescentes e adolescentes, adultos, idosos e ainda para gestantes. Olha, e vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em vacina, a gente fala em oportunidade da gente evitar uma doença que pode levar ou a grandes complicações de saúde ou até a morte, né? A gente está vendo o caso da dengue, que é uma doença que a gente não precisaria ter ainda tão presente na vida da gente. É tão fácil combater, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque a gente não tem um saneamento básico nesse país, né? A vacina da dengue realmente, ela é eficaz? Tem muita gente dizendo, ah, dá medo essa nova, né? Ah, dá medo quem já teve dengue? Será que pode ter complicação? O que de fato acontece, doutora Melissa? Essa vacina, ela foi desenvolvida num programa extenso de um laboratório japonês chamado Takeda, e ela é uma vacina segura, ela está aprovada de 4 a 60 anos no Brasil. Fora do Brasil, por exemplo, na Europa, na Argentina, não tem limite de idade a aprovação dessa vacina, e ela é extremamente eficaz e segura. Acima de 80% para aquela dengue usual, que a gente está vendo, né? Você deve estar pegando alguns pacientes no consultório. E com relação à hospitalização, o grande benefício dessa vacina é hospitalização acima de 90%, portanto, previne hospitalização e morte, que infelizmente é um dos desfechos aí da dengue. E você pontuou bem, né, Kátia? Nós temos que eliminar o criadouro, porque a vacina não dá para todo mundo receber o quantitativo do laboratório, a produção realmente não supri toda uma população, não tem essa escalabilidade de produção, então nós temos que fazer o nosso dever enquanto cidadão, né, combater o mosquito. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando aqui, né, Maitena, as pessoas que já têm alguma doença, já estão com o sistema imunológico debilitado, pegam uma dengue, Ana Maria Braga mesmo falou do filho dela, ficou 7 dias de cama. O meu filho mais novo, o Felipe, eu achava que era dengue, fez exame de dengue, não deu dengue, nem chukungunha, nem covid, nem nada, mas os sintomas eram de dengue, mas o exame não deu dengue. Então, quer dizer, você tem que ficar muito esperto aos sintomas e a complicação da doença também, né, Maitena? Sim, porque agora até entrou no calendário de vacinação para os diabéticos, a gente fazer a prevenção herpes zóster e dengue. Por quê? Tanto obesos, a gente fala na qualidade de pacientes obesos, imunossuprimidos, diabéticos, quem já faz quimioterapia, eles têm o sistema imunológico mais fraco, então eles já usam os soldadinhos de chumbo deles para as doenças crônicas. Imagine você entra em contato com um antígeno, um bichinho diferente, você não tem aquele exército tão bom para você matar aquilo, né? É um exército agressor muito maior do que um exército de defesa, né? Sim. Quer dizer, ele vai ter que escolher o que vai combater. E aí a debilidade da pessoa, da saúde da pessoa...